Pra quem vive seca e amor pra quem sabe amar Água pra quem tem sede e vontade pra quem quer navegar Chuva pra quem tem sede e vontade pra quem quer navegar Água pra quem tem sede e vontade pra quem quer navegar Chuva pra quem vive seca e amor pra quem sabe amar Água pra quem tem sede e vontade pra quem quer navegar Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar Eu só quero o que mereço, só me dê o que for pra me dar E pra quem é marinheiro, desejo as ondas do mar Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar E água pra quem tem sede, onda pra quem quer navegar Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar Água pra quem tem sede, onda pra quem quer navegar Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar O que eu pego, o que eu mereço, uma vida que me vai em paz E a saudade se vá, e não volte aqui nunca mais Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar Chuva pra quem tem sede, amor pra quem sabe amar Olha o que o peribão fala, escute o peribão de ver Escute a voz do mar e faz seu coração a mim, vamos Olha o que o peribão fala, escute o peribão de ver Escute o peribão de ver, escute a voz do mar e faz seu coração a mim, vamos